Mas é que aí não dá o que o pássaro leva, não é? É que assim o teu pássaro trala para ali. Por isso é que precisas de outra caixa. Por isso é que precisas de outra caixa. Esse é o meu. O meu leva... Para cima, para o meu. Para o meu ninho. Está lá em cima, agora. E dá ao pássaro, não é? Isso mesmo. Ele assim já aprendeu. E o pássaro levou, pronto. Já ensinaste tudo. Então tens de lhe dizer para pousar. Tens de lhe dizer para atarrar. Aqui. Diz-lhe para atarrar. Já aprendeu tudo. Muito bem. Vamos ver se o teu pássaro... Isso. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz. Espera, espera. Vamos ver o que ele faz. Ele mandou-te a bola. Manda-lhe tua bola agora. Olha aí. Manda-te a tua bola para aquele ninho. Olha este pássaro. Vamos ver. Vamos ver se ele... Agora não veja. Deixe-me ver se ele responde. Deixe-me ver se o seu robô te manda a bola para ti. Tu foi-te do que ensinaste. Deixe-me ver se ele aprendeu. Vai para ti. Pássaro. E ele manda ele a bola. Agora podes jogar com o robô. Estás a ver? Olha, olha o Marcos. Vamos aqui ouvir uma coisa. Tu assim pode jogar com o robô. Eu amo.